Às vezes eu fecho o olho assim e penso, melhor abrir, senão eu durmo. Não existe mortandela. Tira esse N daí. Não é mortandela, é morta-dela. Minha família inteira fica reclamando que eu canto. Canto mesmo. E canto alto. E se reclamar demais eu vou cantar inglês. Tudo errado. João botou o melão no gol. No gol. João botou o melão no gol. Cê é linda demais, mas cê é grossa demais, mano. Quem? Quem o quê? Te perguntou. É, eu sou bonita. Como é que é? Eu não tô sendo arrogante, não. Isso é um fato. Quem foi que descobriu o Brasil? Pedrozinhos Cabral. E quando ele chegou, ele disse o quê? Cheguei. Cheguei, Brasil. Oh, meu Deus, o que é isso no meu rosto? Ah, é da voz.